Salve Mithos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Mithos é o seguinte, eu estou aí trazendo para vocês agora um vídeo lá do canal do Who Station Um canal esse que já tem um tempo que vocês não me pedem para reagir E, bom, eu lembro que eu via muitos vídeos que ele falava sobre FNAF Teve até um pessoal que chegou a falar do reaction que eu parei de fazer, do livro que ele está falando sobre FNAF Eu não estou lembrado, realmente, botem nos comentários aí Porque, realmente, eu não sei se eu cheguei a fazer todos Pelo que eu pesquisei aqui, parece que eu fiz Mas, se faltou algum, por favor, me lembrem Porque, enfim, meu tempo está meio escasso, então me ajudei De qualquer forma, eu estarei trazendo para vocês um vídeo aqui bem interessante que eu vi dele Que é até uma sequência daquele vídeo de Creepypastas que ele fez Oli Beals Bom, eu confesso que em relação a Creepypastas eu não conheço muito E este é um deles, beleza? Eu estarei conhecendo agora, vendo o vídeo do Who Station, beleza? Naquele mesmo esquema de cena para vocês verem as reações E bora ver aqui para sentirmos sustos juntos Ou medo, né? Susto, enfim, tanto faz Então não vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão Se inscreva no canal, ative o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! E, rei, já sabe, o esquema é uma poderosa Black Shark Que está ali para nos proteger Deixa eu até pegar ela agora, porque, né? Como é um vídeo, né? De Creepypastas Eu vou ficar aqui com ela nesse momento Porque, né? A gente negão sem o espadão não é a gente negão Então, está aqui para você beijar à vontade, rei E você já sabe o esquema do canal, é só você E nadar com um tubarão Nem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react É claro, depois da vinheta, valeu! Amantes de histórias de terror e Creepypastas Aqui estou eu, mais uma vez, trazendo uma história horrenda para você A diferença é que as histórias de antes, aquelas que eu tinha contado Eram franquias que todos vocês já conheciam Zelda, Sonic, Pokémon Mas os envolvidos no vídeo de hoje Eu duvido que você já tenha ouvido falar E agradeça por isso, porque as pessoas que se envolveram nessa história Saíram dela com sequelas terríveis Algumas delas nem saíram vivas Prepare-se para ouvir a história que mudou a vida De várias pessoas dos anos 80 para sempre A história de Polybius Ah, Polybius, eu sabia que eu estava pronunciando errado, cara Enfim, eu falei Polybius, mas não tem acento Então é Polybius É muito provável que você nem sequer tenha ouvido falar sobre esse nome Polybius até hoje Se você jogar esse nome no Google agora, vai encontrar um jogo na Steam com o mesmo nome Porém, não é desse jogo que nós estamos falando Sim, Polybius era um jogo Mas um jogo totalmente diferente daqueles que você está acostumado Tudo teve início nos Estados Unidos no ano de 1981 Naquela época, como já é de se esperar Os videogames ainda estavam engatinhando em direção à vida das pessoas Não existia internet Ter videogames em casa era basicamente algo que só pessoas milionárias podiam se dar ao luxo de ter Por isso uma coisa que estava muito em alta naquela época eram os fliperamas Aqueles videogames gigantes que as pessoas precisavam colocar fichas para jogar em pé Ah, só de lembrar dos fliperamas Quanto tempo eu já gastei naqueles fliperamas gigantescos jogando Idem Quanto dinheiro eu já gastei também Idem No estado de Oregon Esse jogo se chamava Polybius E só foi lançado para os jogadores daquela região Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Chinas... 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 Saúde Chinas... 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 fez isso com ele, eu acho que foi o Saga de Gêmeos de repente se inspirou nisso, não sei sei lá, tiro com puzzle e foi lançado somente para alguns fliperamas, e o que chamava atenção naquele jogo era justamente o número de pessoas que jogava o jogo só foi lançado na cidade de Portland e mesmo assim pessoas de outras cidades iam até lá só para poder jogá-lo, filas enormes eram feitas nos fliperamas da cidade e em algumas situações as pessoas chegavam até a brigar entre si para decidir quem jogaria primeiro, era disparadamente o jogo mais jogado da cidade que por algum motivo não saia da cidade de Portland as pessoas estavam definitivamente viciadas em Polybius, mas logo logo algumas coisas muito estranhas foram sendo sentidas por aqueles que jogavam, algumas pessoas relatavam que certas vezes enquanto eles jogavam Polybius eles conseguiam ouvir de algum lugar um som que parecia uma mulher chorando outras pessoas relatavam que enquanto havia nossa caraca cara, deu um arrepio, não, sério eu tô falando sério na exoração não, deu um arrepio na hora que ele botou esse efeito sonoro da mulher aí eu pensei que era aqui, de boa mas é que esse fone aqui ele tá fincado aqui na minha orelha tá ligado, então ficou bem nítido então, caraca mano, dispara na minha mão, fica aqui visão deles estava focada no jogo a sua frente, era possível ver no canto do olho figuras que lembravam rostos horríveis daqueles que seguiam em filmes de terror e que apareciam durante flashes rápidos eram coisas estranhas que poucos jogadores notavam sim, e mesmo assim não comprometiam a popularidade do jogo até que efeitos colaterais começaram a serem sentidos depois de algum tempo, vários jogadores começaram a ter a sua saúde prejudicada por vários motivos diferentes aparentemente, por causa do jogo alguns desses sintomas envolviam tonturas, amnésia, insônia, pesadelos, medo de dormir e em alguns casos mais extremos, algumas pessoas teriam até mesmo cometido suicídio e outras pessoas simplesmente decidiram do dia pra noite pararem de jogar videogames alguns foram ainda mais radicais e aderiram a campanhas que queriam extinguir os videogames pelo mundo em questão de poucos dias depois da chegada do Polybius a vida de várias pessoas de Portland mudou radicalmente ninguém sabia o que estava acontecendo mas teve um relato que ajudou a colocar luz nessa situação toda basicamente, esses fliperamas ficavam em casas de fliperamas lugares onde as pessoas iam até lá para poderem jogar e um dono de uma dessas casas de fliperamas fez um relato muito interessante acerca do Polybius ele comentou que alguns dias depois da chegada do fliperama ali naquele lugar alguns homens vestindo ternos pretos chegaram até o local e começaram a fazer perguntas me e biomas de preto aparentemente eles estavam envolvidos com os donos daquele fliperama e queriam coletar informações diretamente do aparelho porém, para surpresa do dono daquele lugar aqueles homens de terno não estavam nem um pouco interessados no dinheiro que aquele fliperama havia coletado para para pensar, um fliperama que foi um sucesso estratosférico que as pessoas não paravam de jogar formavam fila, até brigavam para jogar deve ter coletado uma quantidade de dinheiro que não é brincadeira, não é verdade? então é óbvio que eu, você e qualquer outra pessoa com o mínimo de consciência ia querer botar a mão naquele dinheiro menos aqueles caras eles não queriam saber de nenhum dinheiro que aquela máquina havia coletado depois de semanas de pessoas jogando eles dinheiro para aqueles caras era irrelevante ao invés disso, tudo o que eles queriam era coletar alguns dados dentro do fliperama informações sobre as pessoas que haviam jogado partidas no Polibius e só eles foram até o fliperama coletaram informações de jogos e sem dizer quais informações eram ou o porquê de eles terem feito isso eles foram embora e nunca mais voltaram e para deixar tudo ainda mais bizarro exatamente um mês depois de todos os fliperamas de Polibius terem chegado na cidade de Portland eles desapareceram misteriosamente todos eles sumiram do nada nenhum deles sobrou para contar a história mesmo os donos das casas de fliperamas não sabiam onde eles haviam ido parar eles simplesmente sumiram e para explicar toda aquela situação teve uma teoria muito forte que apareceu anos depois desses acontecimentos essa teoria dizia que Polibius não era um simples jogo qualquer mas sim um experimento um experimento que teria sido conduzido pelo governo dos Estados Unidos Polibius teria sido um jogo criado pelo governo para testar o poder de mensagens subliminares nos seres humanos eles teriam incluído no jogo diversas mensagens subliminares como o choro feminino e os rostos terroríficos para que as pessoas jogassem e recebessem essas mensagens em seus cérebros inconscientemente os habitantes da cidade de Portland teriam sido escolhidos como cobaias sem nem mesmo saberem que estavam sendo testados e alguns dias depois os agentes do governo teriam ido até esses fliperamas e coletado as informações de jogatinas daquele período assim eles poderiam estudar como que o Polibius trabalhou na mente daquelas pessoas e consequentemente se aquele estudo poderia ser usado para seu benefício próprio há quem diga que esse experimento teria ajudado o governo dos Estados Unidos a exercer projetos de controle mental no seu povo nos anos seguintes porém, essa teoria nunca foi confirmada na verdade, essa história toda nunca foi confirmada como 100% verídica é uma história que ganhou força mais de 20 anos depois do seu suposto acontecimento através do advento da internet apesar de haver a possibilidade de essa história nunca ter acontecido algumas pessoas juram com todas as forças de que sim, é tudo verdade outras relatam terem até mesmo sido vítimas de tudo isso e que sofrem as consequências disso até hoje e você, o que você acha acerca de tudo isso? compartilhe essa história pelo WhatsApp ou em qualquer outro lugar faça com que mais pessoas descubram esse nome, Polibius que embora desconhecido, carrega uma das histórias de teoria da conspiração mais fortes da internet tá aí, Mitos, esse daí foi o vídeo do canal do Ruy Station tá bom? Gostei pra caramba do vídeo, achei bem interessante, cara e mendonho até mano, assim, como eu falei pra vocês, eu não conheço muitas histórias de clippastas e essa daí era uma delas, agora eu conheço talvez pode ser que ele não tenha dado todas as informações porque, pô, em vídeo de menos de 10 minutos eu sei que não tem todas as informações em relação a esse fato mas, cara, eu achei bem interessante bom, eu particularmente tenho dificuldade de acreditar nessas coisas até porque, graças a Deus, eu nunca vi esse tipo de coisa acontecendo comigo não tiro crédito de quem fala que já passou por algo parecido ou que já teve essa sensação, que já passou enfim, cara, é uma coisa assim, meio difícil de falar porque cada um tem um relato e se é verdade ou não é só a pessoa que passou ou não por aquilo dali pra dizer se é ou não verdade se é que me entende eu sei que pode ter parecido um pouco confuso, mas é isso aí bom, eu acho que isso daí pode não ter acontecido mas, não tiro crédito de talvez sim, né porque, cara, enfim, é teoria de conspiração existe, existe, mas existe por algum motivo, né com certeza eu não vejo do nada assim sem de repente ter existido algum motivo pra existir alguma teoria desse tipo mas, enfim, eu não vou ficar me aprofundando nessas coisas não bom, mitos, esse vídeo, esse link, melhor dizendo o link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição pra vocês irem lá e deixarem o cara também que ele me parece, caso vocês não conheçam o canal do View Station, tá bom é um canal que eu assisti há um tempo atrás se vocês quiserem outros vídeos dele, é claro, deixe nos comentários aí se for interessante, nós veremos juntos, beleza e é isso aí, tá dado o recado, muito obrigado a todos aguardem mais vídeos do Negão até a próxima e valeu ué você deu hate no canal do Negão? sim, e daí? o tubarão tá aí pra te pegar vim, rapaz alexandri Maria alexandri Maria alexandri Maria ching